De novo me filmando Eu vou ter que roubar esse negócio Eles devem estar me filmando gordo aqui Mas que porra tio Acabou de chegar um bolo da Priscila Minha irmã Obrigado É meu Negativo Esse ai é de vocês Esse é meu Mandou pra nós Esse é meu Se vocês quiserem, comendo bolo de aniversário Bolo de tudo Ela faz tudo Eu vou deixar lá no Vou deixar lá em baixo Pra vocês darem uma olhadinha Pra vocês pedirem Darla, você ta muito gorda Toma pra você comer, vai comendo Ai não tem como Vai comer, você ta gorda Toma, toma Ai ta uma delicia Porque você tampou, eu tava querendo comer Ai meu filho acordou Ai meu filho acordou Ai meu filho acordou Ai sai fora Vou lá dar amanhã no meu filho gente Salve Ai gente Cheguei no momento De novo me fumou Meu Deus do céu Vou ter que cobrar Não tem jeito Cadê o cachorrinho Vou mostrar pra todo mundo Acabou de chegar Nossa cachorrinha limpinha Cheiradinha Ua, não ta vendo o nome seu né A minha mãe né A sua mãe Tem nada ai não Olha só gente Tão gatinha Olha só gente Que linda Ai pessoal Estão mamando os cachorrinhos Que nasceram esses dias Gente Que Deus Fica quietinha ai tá Pra você dar uma mamada Só os bichos Ai 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 agora eu vou mostrar Ai gente Pra vocês Os pintinhos Que o Que o André comprou Hoje gente Ele não tem o que fazer então né Ele trabalha todo dia Ai quem vai cuidar é minha mãe né Olha só Ele vai se tornar uma fazenda aqui Sabe Ó Tá escuro aqui Aqui tá virando uma chácara entendeu Tá virando uma chácara Aqui tem coelho Tem galinha Daqui um dia vai ter pato E ai Ai ele já ia comprar até agorinha Ele ia comprar umas Más Más codorna Más codorna Morreu tudo lá onde ele ia comprar Então Gente Galera Então Esse vídeo vai ficar junto com todos Tchau Deixa Gente se vocês gostaram Deixa o joinha lá gente Não se esqueçam Ó eu tô na Num sítio agora Numa chácara né na verdade Praticamente uma chácara Ó não reparem não gente Aquela bagunça Eu tô vendo sua moto cara Ele grita assim mesmo Ele gosta de xingar gente Então Ó Só olha O que que ele vai falar Ele tá pegando outra pessoa ali Nega Ô Que que tá me filmando ai Meu Deus do céu De novo Ai tá filmando ai Eu tô filmando aqui Ô meu Deus do céu Tá me filmando aqui Paulo Olha como é que tá ó Daí é pra mim né Você já sabe Tá Vai olhando Vai olhando Vai olhando ó Pãozinho Pô Aqui tá escondido Pô vai Ó Não Esse peixe ai é meu Ai já estão falando que o peixe já tem dó É porque ontem eles já comeram e não deixaram pra mim Então é meu Ó Galera então se vocês gostaram deixa o joinha ai Um gostei já e já comenta lá em baixo Eu vou deixar o... A gente não gostar tudo aí cansado tá Depois eu vou fazer uma maquiagem top É... Se inscreva no canal Não se esqueça Vai fazer Vai fazer Vai trabalhar Ah Então Só depois mais tarde Talvez ainda Eu tenho que arrumar minha sobrancelha gente Tá horrível Então galerinha então Se inscreva no canal Não se esqueça De deixar minha rainha Meu irmão comprou pra mim ó Aquela latinha Então tá meu amigo Beijos